O SUV de luxo totalmente elétrico Faraday Future FF91 entrará em produção em março, com entregas programadas para começar no final de abril, disse a empresa por trás do elétrico em um comunicado. O anúncio ocorre após vários atrasos, a venda da sede da empresa, uma queda no preço do mercado de ações e uma mudança de liderança. Faraday disse que conseguiu obter 135 milhões de dólares em financiamento, o que permitirá que ela comece a produzir o FF91 quase seis anos após seu lançamento. A montadora que vendeu sua sede em 2020 e alugou uma fábrica em Anford, Califórnia, planejava construir até 30 mil veículos FF91 por ano, mas relatórios anteriores mostram que apenas 401 encomendas foram feitas. Além disso, a empresa não especificou quantos carros fabricará após o início da produção. No entanto, o Faraday Future FF91 é um impressionante carro totalmente elétrico. Durante uma curta demonstração em 2020, pudemos ver em primeira mão o luxo e o conforto do interior, com suas poltronas. Reconhecimento facial para cada 101 total de 11 telas, uma das quais mede 27 polegadas. A lista de recursos continua com direção nas quatro rodas, amortecedores semiativos, três motores elétricos e vetorização de torque. Faraday descreve o FF91 como o único produto final inteligente, tecnológico e luxuoso elétrico da próxima geração, oferecendo um alcance avaliado pela EPA de 610 km, cortesia de uma bateria de 130 kWh, uma potência total de 1.050 cv de potência e um zero a 100 km por hora em 2,39 segundos. Então é justo dizer que suas especificações podem rivalizar com os melhores e mais caros carros do mercado. Na verdade, a montadora diz que o FF91 está competindo com Ferrari, MyBas, Rolls-Royce e Bentley, e com preço entre US$ 150 mil e US$ 200 mil, certamente está na parte superior do mercado automotivo. De acordo com o site da empresa, dois níveis de acabamento estarão disponíveis inicialmente, o FF91 Futuristo Alliance, que será limitado a 300 unidades em todo o mundo, e o FF91 Futuristo. A Faraday Future já levantou mais de 400 milhões de dólares em um esforço para colocar seu primeiro carro em produção, mas até agora, não conseguiu. Com esta última rodada de financiamento, parece que o FF91 finalmente verá a luz do dia como um veículo de produção. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe-nos saber nos comentários.